É bem cedo, Solange de Carvalho, um treino só para fortalecimento do joelho, ou melhor, para você que tem condromalácea, artrite, artrose, o que você faz para melhorar sua situação? Para melhorar o nível de dor e até acabar com dor no joelho, porque não? Olha, é só se programar e fazer esse treino três vezes por semana. Vocês vão sentir uma grande diferença depois de 15 dias, já. Faça um dia, pula o outro. Faça um dia, pula o outro. Três vezes por semana só, gente. É o que eu peço para vocês. Faz essa experiência, depois vocês me contam. Vocês querem exercício? Eu vou dar para vocês exercícios poderosos para recuperar esse joelho aí, tá? Gente, o joelho tem dois problemas. Força muscular. Você precisa desenvolver força muscular para melhorar a instabilidade e o amortecimento. É isso que vai fazer o seu joelho melhorar. Como assim só? Se você tem a musculatura das pernas, quando eu falo pernas, é tudo. Core, abdômen e bumbum frouxo, mole, impotente, você vai sobrecarregar o seu joelho. Ele vai ficar instável e vai piorar suas dores. Você precisa de força, tá? Você precisa de amortecedor. Porque senão, tudo que vier para cima de você, que você precisa segurar na musculatura, que é o grande suporte das articulações, vai sobrecarregar o seu joelho. Entendeu? Então, como deixar o joelho melhor, amenizar esse problema que tanta gente tem? Olha os exercícios que eu vou dar. Vem comigo. Primeiro exercício. Sentou na cadeira. Isso. Deixa as costas retas, abre bem o tórax. E você vai fazer isso aqui, ó. 20 repetições, tá? Duas séries de 20 repetições. Vem comigo. Um. Só isso aqui. Oitava vez. Mais dez. Mais dez. Com a Solange de Cavalho, seu corpo vai mudar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, Solange de Cavalho, seu corpo vai mudar. Oh, 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 oh. Vem comigo. Um. Respira Vamos pra outro exercício A gente volta e repete isso aqui Qualquer outro só A parte posterior da tua perna Tá? O que vai ser? Você tá aqui Você vai trabalhar essa parte aqui Tá? A ideia não é deixar as pernas O abdômen, o glúteo forte Pra não sobrecarregar o seu joelho Então é isso Ó, você tá aqui Você vai fazer isso Tá? 10 e 10 10 e 10 Vamos lá? Tudo 20 Comigo Trocou Deixa eu colocar essa bolinha Que eu vou usar lá depois O outro Contrae o abdômen Segura na cadeira De novo De novo Mais 10 e 10 Aí fica com 20 E cada perna Vambora Trocou Trocou Você não vai perder Você não vai perder Sentadinho 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 Vambora Não se esqueça que Esse treino é pra iniciante Tá bom? Vamos lá Um Três 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 Dez já foi Mais 10 E mais 10 Se inscreve no canal Vamos juntos treinando 20 Respira Respira Isso Aê Aê A outra Mais 10 Trocou Trocou de perna 20 Fez até aqui Parabéns O próximo Eu vou usar aquela bola Que tava aqui Viu gente Que pode ser uma bola De brinquedo Ou essa aqui De pilates Essa bola Você adquire Se você quiser Esse material Aqui embaixo Do vídeo Você vai rolando Tá escrito loja Tem tudo quanto é material Que eu uso Essa é uma bola De pilates Tá? Que a gente vai usar Também Tá Muito bem Então a gente Trabalhou aqui Trabalhou atrás Da perna Agora nós vamos trabalhar A parte interna Da coxa Como eu falei pra vocês Esse vídeo Esse vídeo é pra iniciante Tá? Então o que que vai ser? Você tá aqui ó Segurando a bolinha Aqui no meio Você pode usar ainda A almofada Mauro Aperta E volta Com bastante força Tá? Você vai trabalhar A musculatura Da perna interna E um pouquinho Aqui externa Tá? Então vamos lá 20 O próximo exercício Nós vamos repetir 20 vezes Com esse aqui Tá? O próximo aqui Você tá sentado Sentada Coloca a mãozinha aqui Vai levantar E vai sentar Sem soltar o bumbum na cadeira Segurando aqui ó Tá? Então vamos lá Se você não sentar Ainda é melhor Vamos nessa? 10 vezes 1 2 3 4 Esse exercício Vai dar muita força Nas suas pernas Inclusive vai melhorar Até circulação Viu? O joelho Então vai ficar Agradecido Né gente? Mais 10 São 2 de 20 Vamos? Aê Respira Se você fez Sentando E levantando Não tem problema nenhum Contanto que você não solte o peso na cadeira Anterior Aqui Vamos lá Vamos lá 20 Se você achar que você consegue Pode fazer até 30 Aí faz duas repetições Tá? O próximo Que é o anterior Da ETS Vê agachar Dez já foi Sentiu? Vai sentir o bumbum E vai sentir a perna Trabalha glúteo também Você tendo essas musculaturas Essa parte do corpo forte Você não sobrecarrega o joelho Vamos lá Faça 3 vezes por semana Lembra? Mais 10 20 Respira Muito bem Maravilhoso Até aqui Então a gente fez Fortalecimento Dessa parte Fez fortalecimento Dessa parte Dessa parte Agora Aqui O core O abdômen Né? Pra não sobrecarregar Não Dar tanta instabilidade No joelho Né? E não deixar Que ele seja O teu amortecedor Mas sim A musculatura Tá? Então o que que vai ser? Bolinha pode ir pra lá Respira Você ainda pode usar A bolinha Nesse que eu vou dar Ou a almofada Ó Segurando aqui Tá? Ou fazer sem material nenhum Você escolhe Outra coisa que eu ia pedir pra vocês Também Tudo que eu tô dando Eu tô fazendo 20 repetições Se na segunda semana Você achar que tá fácil Já pra você Faça 30 repetições Cada exercício Cada série de exercícios Que eu dei hoje Você vai aumentando Vai adaptando Aumentando a dificuldade Dos exercícios Do seu treino Tá? Isso é super normal E dá muito certo Então se você quiser fazer Com a bola Você segura aqui Bola almofada Ou sem nada E faz aqui ó Tá? Vai trabalhar bastante Abdomen Segura na cadeira Senta direitinho Vamos partir Um Dois Três Vai pegar Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respira Eu sei que pegou Faça só dez Achou Nem dez Eu consegui Tudo bem Faça cinco E você vai ver E você vai ver Que na segunda semana Você já consegue Aumentar pra dez Faça três vezes Por semana Pelo menos Tá? Vamos lá Mais dez Pra inteirar Vinte Respira Isso Um Dois Três Vinte Aê Que maravilha Esse você fez A sua cabola Tá muito difícil Com os dois pés também Pode fazer aqui ó Tá? Pode substituir Até você conseguir fazer Faça vinte repetições aqui Se você tiver muito sem força No abdômen Tá? O próximo Eu vou chamar o Mauro Pra me ajudar Pode tirar a tornozeleira Isso Ele vai deitar Ele tava fazendo Os exercícios Tudo com tornozeleira Gente Deitou Eu vou puxar um pouco A cadeira pra cá Isso Fica de perfil Qual vai ser o exercício? Pra glúteo também Ele vai subir Vai contar até dois E vai descer Você ainda pode Pé no chão Você ainda pode usar a bola Aqui Ou Não Se você usar a bola No meio Do joelho Você vai fazer força Pra segurar a bola E força pra subir A pélvica Não Mauro Não Sobe o quadril Mauro Isso Tá? Então você tá fazendo força Na musculatura interna E no glúteo Desce Você vai subir um Vai contar dois tempos lá em cima E vai descer São 20 repetições Se você contrair A janitária Onde faz xixi Você vai melhorar Você que tem Escape de xixi Tem gente que fala Bexiga solta, né? Flacidez Nessa musculatura aqui Sualho pélvico Vai melhorar demais A gente tem uma musculatura aqui Viu, gente? Desse jeito aqui Que segura Todos os nossos órgãos Então Se ela ficar bamba Você começa a ter escape De xixi Isso aqui vai melhorar muito Também Esse probleminha Tá? Mas É pra joelho Vamos lá? Subiu Um Dois Desceu Dois Dois Desceu Três Dois Desceu Quatro Dois Desceu Cinco Dois Desceu Seis Dois Desceu Sete Dois Desceu Oito Dois Desceu Nove Dois Desceu Dois Dois E deu Repare, gente Que a bola ficou presa aqui Então também fez exercício pra dentro Enquanto você descansa desse daí Você faz aquele que eu falei pra você Com bola ou sem Lembra que você ainda pode usar almofada Segura a bola Tá? Dez repetição Vamos lá? Um Dois Três Segura uma cadeira Sete Oito Nove Vinte Aqui já fiz vinte Volta nesse aqui Respira Toma um gole de água Forra o chão com uma toalha Com colchonete Com o que você tiver Tapetinho E vamos iniciar o outro Vamos lá Subiu Um Dois Desce Dois Dois Desce Três Dois Desce Quatro Dois Desce Cinco Dois Desce Seis Dois Desce Sete Dois Desce Oito Dois Desce Nove Dois Desce Vinte Dois Desceu Nós ainda vamos repetir Esses dois exercícios Mais vinte vezes Gente Vamos lá Volta pra sua cadeira Lembre Se eu sou cansei Segurar a bola Ou a almofada Fica muito difícil O exercício Faz certo Você adapta O exercício A tua necessidade De hoje Porque depois você vai evoluir Viu É só fazer Vamos lá Mais dez Segurou Um Deu Respira Consegue fazer mais dez Desce Desce Aí E pera vinte Vamos lá Respira Segurou Um Vinte Opa Esse aqui acabou Falta esse aqui Vamos lá Subiu Um Dois Desce Dois Dois Desce Três Dois Desce Aperta a genitária Dois Desce Cinco Dois Desce Seis Dois Desce Sete Dois Desce Oito Dois Desce Nove Dois Desce Dez Dois Desceu E respira Falta só mais dez desse Gente Gente Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo desse vídeo Porque eu tenho certeza absoluta Que se você fizer esse treino Três vezes por semana Depois de um mês Olha o que vai acontecer com você As suas dores nos joelhos vão desaparecer ou melhorar muito Segunda coisa Quem tem escape de xixi, flacidez no assoalho pélvico vai melhorar demais ou até cessar o escape Escreva o que eu estou falando Que vocês vão me dar o retorno Com um sucesso Um feedback Com um sucesso Absoluto Eu tenho certeza Vamos lá Para finalizar Subiu Um Dois Desce Dois Dois Três Dois Quatro Dois Cinco Dois Seis Sete Segura Dez Oito Segura Dez Nove Segura Dez Dez Segura Cessou Respira Pessoal Pode sentar Obrigada, Mauro Acabou o treino Que vai deixar Você Muito melhor Suas dores É como eu falei anteriormente Se não desaparecer Vai melhorar Muito Quem deve fazer? Quem não tem força nas pernas Nem no glúteo E no abdômen Quem mais? Quem tiver Condromalácia Quem tiver Atrite Atrose Todo tipo de dor No joelho Quem tiver Flacidez Muscular Nas pernas E no glúteo E no abdômen É um treino Para iniciantes Mas vocês Vão ver O resultado Mesmo que você Não seja iniciativa Se você fizer Você vai gostar Muito Deixa o meu joinha Compartilhe com as pessoas Gente Que necessitam Porque tem muita gente Que não sabe Como se virar Né? E nem na academia Eles vão dar Um treino Especial Desse que eu fiz agora Para você É especial Para você Que tem problema No joelho E flacidez Nas coxas E no glúteo Tá bom? Beijo Até a próxima Se inscreva no canal Tchau